Olá, seja bem-vindo aqui a TVA ou a TV dos catarinenses com mais um programa, a edição extra desta semana. Vamos debater os principais temas, assuntos que estão em discussão na Assembleia Legislativa, matérias aprovadas, matérias que estão na pauta do Legislativo do nosso Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, uma grata satisfação estar com vocês e principalmente com os colegas que sempre abrilhantam e participam do nosso programa. E hoje, com a grata alegria, recebemos Fabian Lemos, jornalista também aqui de Florianópolis. Fabian, satisfação também o ter aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, colega. Obrigado, Rambo. É sempre uma alegria, uma honra participar contigo, com os outros colegas e falar um pouquinho do que a Assembleia Legislativa fez, do que o Governo do Estado está fazendo, junto com a Assembleia, em favor ou não dos catarinenses, aí nós vamos discutir, né? Sem dúvida alguma. E com ele, de Lages, Paulo Chagas, sempre com o seu bom chimarrão, como todo o lagiano. Paulo, que satisfação também o receber aqui no Edição Extra, nesse programa, que nós temos um carinho todo especial. Bem-vindo, colega. Obrigado. A satisfação é minha também, Fabian. Um abraço especial a você, ao Fabian, toda a equipe dos bastidores do Edição Extra. E a gente vai procurar, então, traçar aí uma opinião a respeito desses assuntos importantes, alinhados na Assembleia Legislativa desta semana. Vamos lá. Sem dúvida. E lembrando que você pode acompanhar a programação da TVA ou também na internet, lá no canal do YouTube, acompanhar as informações, as notícias da Alesc, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, enfim, no site da Assembleia Legislativa. E o nosso primeiro assunto de hoje é do orçamento do Estado, a Lei Orçamentária Anual. Teremos um orçamento de R$ 52,6 bilhões, que está em debate, está em discussão na Assembleia do Estado. É um incremento de recursos da ordem de R$ 4,6 bilhões, um volume de recursos importante, é um recorde do orçamento de Santa Catarina e que, com toda a certeza, para 2025, vão permitir a realização de muitas obras, manutenção de serviços, ampliação de serviços e, claro, os projetos que estão elencados dentro do Plano Plurianual, que sofrerá uma alteração para melhor. Paulo Chagas, como você vê a questão do orçamento, a discussão da Lei Orçamentária Anual? Olha, Fabiano, é extremamente importante que esse assunto comece desta forma, bastante cedo, com bastante tempo para que os deputados possam apreciar a matéria. Nós sabemos que a aprovação da Lei Orçamentária, enfim, para o próximo ano, representa e muito para o Estado de Santa Catarina e também para os objetivos do próprio governo e para a população do Estado. Esse valor é significativo e chama a atenção muito, neste novo projeto enviado pelo Executivo, a preocupação com a saúde e com a educação. Nós estamos acompanhando, por desenrolar do governo de Jorginho Mello, todo um trabalho voltado exatamente para esses setores. a gente percebeu, e a questão da universidade gratuita, a questão dos professores, que nós vamos conversar ainda neste programa, com a equiparação salarial, melhoria dos rendimentos dos professores, e a questão da saúde também, com as cirurgias eletivas, uma melhoria também para as instituições hospitalares. E esses valores, com certeza, a partir do ano que vem, darão um reforço muito grande nesse campo da saúde, porque nós temos todos ainda uma preocupação para a diminuição destas filas, destas cirurgias eletivas, que não estão completas. Mas o campo da educação também, como já disse, está tendo uma atenção especial já neste ano, e com a perspectiva de valores ainda melhores para 2025, o Estado de Santa Catarina tende a ser complementado com esses recursos, e nós, de Santa Catarina, como cidadãos, como parte da população, achamos, então, que isso vai nos ser muito importante para que nós tenhamos um acompanhamento, tenhamos, de certa forma, toda uma atenção voltada para esses segmentos. Obviamente, esses recursos terão as emendas parlamentares, os deputados irão debater muitas dessas questões, até para o plurianual terá também muitas emendas, o que teremos que ter essa discussão, e tenho certeza que os deputados, a partir desse debate, a partir do acompanhamento de todo o desenrolar desse processo, darão, sim, um parecer positivo. O governo tem tido, de parte da Assembleia Legislativa, uma atenção especial, e isso tudo reflete, obviamente, no nosso dia a dia aqui na sociedade. É isso. Por enquanto, Fabiano, nesse início de debate. Sem dúvida alguma, Paulo, concordo com você. Fabiano Lemos, vamos falar de infraestrutura. Nós vamos ter uma injeção de recursos via financiamento, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e o Estrada Boa prevê mais de um bilhão de reais, um programa importantíssimo que visa recuperar as estradas, as SCs catarinenses, que carecem de uma atenção especial. Já temos obras em andamento e agora, em 2025, nós teremos a conclusão de muitas delas e início de novos investimentos desse segmento. O que você pode nos trazer de novidade acerca desse tema infraestrutura e o orçamento do Estado? Olha, Fabiano, a infraestrutura é fundamental, né? Sempre se fala saúde, educação, segurança. Perfeito, não tenho o que reparar. Agora, tudo isso passa pelas estradas. A ambulância passa pela rodovia, a viatura passa pela rodovia, o caminhão passa pela rodovia, nós todos passamos pela rodovia, seja federal, estadual, municipal. Então, esse é um assunto que tem rendido muito debate, muita discussão, muita cobrança, e que foi alvo de esquecimento durante muito tempo. Não estou aqui falando em governo A, B ou C, mas, por décadas, a infraestrutura foi levada assim, vamos lá, faz um remendo aqui, consertamos ali, e vamos levando aqui. O Estado cresceu muito, Santa Catarina é um Estado diferenciado, Estado com potencial enorme, a Fiesc cobra com razão, a FETRANSESC cobra com razão, a sociedade cobra com razão, melhorias na infraestrutura. O Estado da Boa realmente está caminhando, Fabiano, é andar pelo Estado e ver, você às vezes vai chegar em um lugar que você não tinha congestionamento, agora tem por quê? Porque tem cobra. Os outros que têm congestionamento tradicional também vão ter obra, quer dizer, está andando agora, é preciso ter o seguinte, em mente, por mais obra que se faça, por mais estrada que se faça, a gente precisa também pensar um pouquinho, e aí vou fazer uma sugestão, como humilde jornalista, em transporte público, porque a gente vai fazer estrada, estamos fazendo, o governador Jorginho, o secretário Gerri, a Assembleia Legislativa, o presidente Mauro, todo mundo unido nessa direção e realmente está mudando o Estado, vai mudar, vai ter um Estado, um tapete diferente no Estado, mas como é que nós vamos trafegar? Vamos continuar aumentando o número de veículos, todo mundo no seu veículo, que tem quatro ou cinco lugares, cada um por si, ou nós vamos pensar também um pouquinho, além, é importante, fundamental, da estrada boa, da estrada pavimentada, da estrada segura, vamos pensar um pouquinho no transporte público, e daí, tu reduz um pouquinho, Fabiano, o número de Fabians, Fabiano, Paulos, andando na estrada, libera mais para o caminhão, libera mais para a ambulância, mais para a segurança, e a gente consegue andar, e o Estado vai andar melhor ainda, Santa Catarina hoje é um Estado que cresce muito acima da média nacional, é um Estado que cresce acima da média asiática, nós estamos no foco, nós somos um foco hoje, até internacional, importante, saúde, educação, nós estamos vendo aqui os investimentos, os valores, Fabiano, me permita fazer aqui um pequeno parênteses, eu acho que nunca faltou muito recurso, sempre falta aqui e ali, mas nunca faltou muito recurso para saúde, educação e segurança, às vezes, talvez não seja bem direcionado, bem aplicado, essa é uma outra discussão, agora, o orçamento prevendo, para a infraestrutura, uma diferencial, um valor a mais, vai fazer diferença sim, agora, precisa pensar também no transporte público, para a gente ter mais tranquilidade, mais segurança, mais paz para andar pelo Estado, e para desenvolver o Estado. Sem dúvida, e especialmente nas grandes cidades, a exemplo aqui de Florianópolis, pensar a mobilidade, e o transporte público, se torna algo fundamental, e daqui a pouquinho, vamos falar, inclusive, de um investimento previsto, de 144 quilômetros, que é uma rodovia, que vai ligar a região de Joinville, até Florianópolis, daqui a pouquinho, nós vamos comentar um pouco mais, sobre esse tema também, já que o Fabiano, comenta a importância, da infraestrutura. E o Paulo Chagas, falou do Universidade Gratuita, e os investimentos na educação. Universidade Gratuita, tem previsto, na lei orçamentária anual, no orçamento do próximo ano, 1,2 bilhão de reais. É uma política pública, importante, Paulo Chagas, a região serrana, com muitas universidades, muitas instituições de ensino, também está sendo beneficiada, e muitos jovens estão tendo a oportunidade, de estudar com bolsas de estudo. E uma curiosidade, hoje nós temos uma situação, muito diferenciada, é sobra de bolsa de estudo, para os estudantes, algo realmente inédito. É verdade, Fabiano, nós estamos muito atentos também, a essa responsabilidade, assumida pelo governo do estado, em contemplar as pessoas, com essas bolsas, 100% gratuitas, ou seja, para que possam fazer o seu curso universitário. Eu quero aqui, só fazer um registro de um momento, de um depoimento, que eu acompanhei, durante a Espolagens, durante a visita do governador Jorginho Melo, em um dos estandes. Eu estava acompanhando, todo esse trajeto dele, visitando a Espolagens, e uma pessoa, muito amiga minha, inclusive, conversou com o Jorginho Melo, em particular, e depois eu fiquei sabendo qual foi o assunto. Porque ela, ao terminar o diálogo com o Jorginho Melo, ela chorou de emoção. Teve, assim, um momento de muita emoção. Aí, depois, eu perguntei, mas o que foi que aconteceu diante desse momento que você falou com o Jorginho? É só a emoção de ver o Jorginho? Eu digo, não. A emoção foi contar para ele que a minha filha foi contemplada com a Bolsa 100%, do Universidade Gratuita, e eu estava tendo, junto com o meu esposo, ela falou, uma dificuldade enorme para bancar a Universidade de Medicina para a minha filha. O esforço dela comprometia praticamente 70% da renda dela, da família toda, para bancar o curso de Medicina da filha. E, quando chegou o Universidade Gratuita, ela foi contemplada com essa Bolsa. E ela teve a oportunidade de contar com o governador Jorginho Melo. Os dois se abraçaram e ela chorou compulsivamente. Então, veja bem o que isso reflete na sociedade e o quanto isso tem se repetido, talvez, dentro das famílias, com esse orgulho de ter um filho fazendo um curso superior sem a necessidade de ter que fazer gastos excessivos, ou seja, não são gastos, são investimentos, basicamente, a esses jovens que hoje estão buscando a Universidade Gratuita. Então, a Serra Catarinense está, sim, através das universidades aqui, sendo contempladas e, a partir disso, nós estamos vendo esse resultado na prática. E, com a certeza de que, durante o governo, pelo menos, de Jorginho Melo, nós teremos a continuidade para os próximos anos e, torcendo para que isso seja realmente efetivo e que muitas e muitas pessoas decidam realmente buscar o ensino superior com qualidade, com preocupação e com responsabilidade, assumindo tudo isso que o governo está proporcionando. Sem dúvida. E, durante a discussão do Universidade Gratuita, recordo-me muito bem do papel que, inclusive, teve a própria Assembleia Legislativa em ajudar a melhorar o projeto, em conversar com as instituições, em conversar com as entidades representativas das instituições para construir um orçamento adequado, para construir a melhor forma que o programa e o projeto pudesse ser aprovado e, hoje, se tornar uma realidade que, como tu bem lembrou, viu, Paulo? Realmente, muitos jovens estão com esta oportunidade, muitas famílias hoje estão agradecidas, estão aliviadas por terem os seus filhos estudando em instituições de qualidade, como no território catarinense nós temos e, muito em breve, novos profissionais sendo formados. Agora, Fabian Lemos, teremos uma previsão no orçamento de um incremento de 137% para a defesa civil, outra área importantíssima que, depois das enchentes do Rio Grande do Sul, nos chamou ainda mais a atenção para este tema. Nós temos as enchentes, nós temos a estiagem no oeste, nós temos a necessidade da discussão de melhorias nas barragens e contenção de recursos que possam vir a melhorar a infraestrutura. como é que você vê também essa preocupação que o orçamento traz para esse assunto? Fabiano, isso é uma preocupação premente, é um assunto de pauta, é um assunto premente em Santa Catarina e eu não tenho dúvida que os deputados, talvez com ajuste aqui ou ali, vão aprovar com louvor. Santa Catarina é muito afetada por eventos climáticos, isso é histórico, vamos lembrar aí que estamos em período de festas, outubro, 24 de outubro, Octoberfest, tem Fenareco, tem outras festas, por que que nasceu a Octoberfest que depois puxou as outras festas? Pelas enchentes de 83 e 84 que foram muito fortes, foram muito desgastantes, castigaram demais o Vale da Jair, especialmente o Lumenau, então depois nasceu a Octoberfest. E depois daquilo, Fabiano, todo ano tinha uma coisa aqui e outra ali, mas nos últimos anos se agravou, aí eu não sei se é, eu não sou cientista, se tem ligação direta com a questão climática global, essa discussão toda de segurança, segurança verde, enfim, mas o que existe é a realidade do dia a dia, essa cobrança e essa situação de dificuldade extrema, leva vidas, leva recursos, leva estrutura, tira famílias de situações de cidades, muitas famílias já mudaram de cidades por causa da situação climática, enfim, então a defesa civil já é fundamental, ela tem atuado bem em Santa Catarina, ela tem atuado firme, ela tem dando respostas seguras, aí se fala no Rio Grande do Sul, claro, foi um negócio muito grande, uma situação difícil e única, mas Santa Catarina já vem sendo assolada por muitos anos, eu acho, acredito e quero ver que Santa Catarina vai ter mais orçamento, mais investimento em prevenção e aí passa pela defesa civil, sem dúvida nenhuma, que é competente, que é preparada, mas precisa de mais estrutura e mais recursos, Fabiano. Sem dúvida alguma. Agora, um outro segmento, setor importante, que o Paulo Chagas também comentou, é da saúde. O Estado de Santa Catarina, ele, pela lei de responsabilidade fiscal, precisa investir cerca de 12% em saúde e está prevista a realização de mais cirurgias eletivas e o programa de valorização dos hospitais, que é uma tabela SUS de Santa Catarina. Se nós conseguirmos, Paulo Chagas, dá celeridade a isso, se nós conseguirmos dar uma atenção a esse segmento, com toda certeza, nós faremos de Santa Catarina um lugar com uma saúde ainda mais qualificada, onde as pessoas terão um atendimento com maior agilidade, especialmente para aqueles casos em que não há risco de vida, por exemplo, uma cirurgia de coluna ou quadros de cirurgia geral ou oftalmologia, que são os chamados casos eletivos. e o orçamento está prevendo recursos novamente para isso tudo, além, é claro, da manutenção dos hospitais filantrópicos que Santa Catarina tem, aqueles associados, por exemplo, a FEOSC. É verdade, Fabiano. Eu acredito que esse novo processo que nós estamos vivendo em Santa Catarina, com essa preocupação, especificamente no campo da saúde, porque foi realmente uma proposta lá do governo de Jorginho Mello e ele deu início logo no começo da implantação das cirurgias eletivas, essa preocupação toda, houve realmente um grande avanço nesse sentido. Teve também todo um trabalho de associação junto aos hospitais particulares, filantrópicos, para que tivesse rendimento nesse processo das cirurgias eletivas. A gente tem acompanhado também uma outra questão em paralelo, e aí incluem os deputados, eles têm destinado emendas basicamente para os hospitais, para a compra de equipamentos, para melhorias nesse sentido, e até cito aqui a bancada da Serra, que conseguiu aqueles 5 milhões de recursos aí da Assembleia Legislativa para a bancada, destinando para a reativação de um hospital em Bocanha do Sul. Então, vejam bem como as coisas estão se acrescentando diante dessa necessidade de nós termos realmente melhor amparo no campo da saúde. E aí, com esses recursos a partir da aprovação desses novos projetos para 2025, melhorando também o espaço para cirurgias eletivas, que nós estamos ainda num compasso de término talvez dessas cirurgias, e a melhoria junto aos hospitais, com certeza o Estado de Santa Catarina que já é referência, terá ainda o referencial ainda maior para os próximos anos. E a gente aposta nisso e estamos à espera de soluções nesse sentido e que o Estado continue investindo como está. Sem dúvida. E nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso programa Edição Extra, hoje falando aqui com o Fabian Lemos, com o Paulo Chagas, assuntos importantes aqui que estamos falando no programa. Nesse bloco falamos do orçamento do Estado que está em discussão na LESC, especialmente na Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo deputado Marcos Vieira. E na sequência nós vamos falar sobre educação e vamos falar de emendas parlamentares e outros temas. Fique ligado aqui com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa Edição Extra desta semana, conversando com Paulo Chagas, com Fabian Lemos, assuntos importantes que estão aqui hoje em debate no nosso programa nesta semana. E falávamos da Lei Orçamentária Anual no último bloco e também na Lei Orçamentária Anual está prevista a questão das emendas parlamentares. Cada um dos 40 deputados terá à sua disposição R$ 11,7 milhões para a indicação aos municípios. Deste valor, 70% são de livre demanda dos deputados e os outros 30% parte para a educação e parte para a saúde. Fabian Lemos, qual a tua opinião sobre esse montante de recursos, a forma que os deputados também estão indicando a aplicação desses recursos nos municípios, também a questão das emendas de bancadas, são seis bancadas neste ano de 2024, um valor de R$ 30 milhões. Então, cada bancada teve um orçamento de R$ 5 milhões para indicar as suas regiões. Como é que tu vê essa questão das emendas que são constitucionais e estão à disposição dos parlamentares para as suas indicações? Fabiano, é fundamental. O deputado, ele conhece a realidade de Pinhalzinho, de Lages, de Criciúma, Tubarão, Balneário Camboriú, Florianópolis, o deputado, ele recebe, se não diretamente, às vezes, da comunidade, do vereador, do prefeito, a cobrança, ó, precisamos da estrada tal, precisamos do posto de saúde tal, precisamos de algo aqui ou ali. Eu acho que isso tem que ser estabelecido, é importante estar na loa, mas eu acho ainda, Fabiano, aqui, sinceramente, é um valor baixo. Nós estamos falando de um orçamento de 52,6 bilhões. O deputado, vou repetir, ele conhece a realidade, ele é cobrado, ele vive o dia a dia do seu município, da sua região, e ele sabe aonde tem que ser direcionado o dinheiro, o recurso, os investimentos, às vezes, muito diferente do que uma pessoa que está em Florianópolis, na capital, vamos destinar para cá, para lá. eu acho que houve um avanço grande nesse sentido das emendas, é fundamental, é importante, mas precisava ter um pouco mais encorpado isso. Aí tu vai me dizer, mas vai aplicar aonde? A comunidade vai dizer, o deputado pode se colocar à disposição, eu quero que aqui, saúde, não, rodovia X, rodovia Y, o hospital, o posto de saúde, enfim, a cidade da Catarina é um estado muito diferenciado, muito grande, nesse sentido, tem recursos, o governo, graças a Deus, está bem financeiramente, agora, precisava ter um pouquinho mais de atenção nesse sentido. O deputado dizia, olha, governo, eu preciso, a comunidade precisa que o dinheiro seja investido aqui, nessa direção. É mais ou menos por aí, Fabiana. Paulo Chagas, gostaria de comentar um pouco sobre essa questão das emendas parlamentares, também lembrando que os valores das emendas podem ir para custeio de saúde, então os municípios poderão utilizar esse dinheiro de uma outra maneira que não seja para investimentos ou indicar a entidades filantrópicas. Bem isso, Fabiano, porque os deputados hoje, eles têm, cada qual, a sua maneira de distribuição de dinheiro. A gente vê o exemplo do Marimota, que faz através de edital, enfim, outros deputados já não usam esse tipo de característica, mas, de qualquer maneira, os recursos estão chegando para as suas bases. E eu lembro muito bem aqui, na Serra Catarinense, por exemplo, isso depende da proporcionalidade de cada região, com um número maior ou menor de deputados. Lages, ou a Serra Catarinense, teve o acréscimo, digamos assim, de mais dois deputados que formam hoje a bancada. Tem aí o Nilson Berlanda e tem o Mário Mota. O Mário Mota foi eleito mais pela região de Florianópolis e também pela ligação dele com a Serra. Então, ele está muito ligado à Serra. Mas, efetivamente, são dois representantes da Serra Catarinense. Aí eu falo da proporcionalidade. Então, seria 11 milhões e pouco para cada deputado, teriam, então, 22 milhões e meio, mais ou menos, para aplicação durante o ano aqui na Serra Catarinense. E a gente vê também essa proporcionalidade em municípios, ou melhor, de regiões como o Oeste do Estado, que tem lá cinco, seis deputados. Isso tudo, então, favorece, mas esse dinheiro não quer dizer que eles tenham que aplicar somente 30% nessas áreas de saúde ou educação ou coisa parecida. Eles podem investir muito mais tendo como base os valores que eles têm. E a gente percebe que os municípios têm carência de ajuda para as estradas do interior, e esse dinheiro vai muito para as estradas do interior, para a manutenção, para melhorias, vai para a pavimentação de ruas no próprio município, na sede dos municípios, e também para a construção de bases esportivas, o caso de Márcio Machado, que faz muitos campinhos à base de grama sintética e outras qualificações para a prática de esporte. Então, são recursos que vêm de valores de R$ 100 mil até R$ 1 milhão mais ou menos para aplicação em áreas específicas e que estão, com certeza, colaborando. Então, essas emendas parlamentares que hoje os deputados têm o direito de aplicar constitucionalmente estão sendo muito bem-vindas para os municípios e servem de sustentação também para os gestores que já estão planejando 2025, vão assumir dia 1º de janeiro já de olho nesses recursos. Bem lembrado, Paulo Chagas, porque os prefeitos eleitos já estão visitando a Assembleia Legislativa. Semanalmente, os deputados já estão recebendo os prefeitos eleitos que carregam embaixo do braço já ofícios demandando recursos para cumprirem os seus planos de governo. E lembrando que os deputados estarão convocados a participar de todos esses projetos lá nos municípios, especialmente dentro do contexto das suas bases eleitorais. Isso não há dúvida alguma. Um outro assunto importante que foi aprovado nesta semana foi a descompactação da tabela salarial dos professores, do magistério. Houve um incremento substancial nos valores dos salários dos professores, especialmente para aqueles que vão entrar na carreira. E eu quero ressaltar que, por exemplo, um professor graduado ele vai ter um acréscimo de aproximadamente R$ 1.100, R$ 1.150 nos seus salários, aquele professor que vai entrar na carreira do magistério com carga horária de 40 horas. O que vai incidir sobre o seu 13º salário, sobre as férias, enfim, e trazer uma oportunidade de melhor valorização para esses educadores. Fabián Lemos, era uma demanda antiga dos professores do Estado e que, com certeza, eu creio que foi atendida. Talvez não na intensidade que os professores gostariam, mas é um avanço. Tu concorda? Sem dúvida, Fabiano, um grande avanço. Eu comecei a trabalhar no jornalismo em 94. Então, naquela época, se colocasse muito bem, já se falava descompactação da tabela, valorização da carreira, o professor é fundamental. E agora temos uma realidade, temos um fato, temos um avanço. aqui ou ali não deu para contemplar, faz parte do jogo. O universo de professores é muito grande, a educação é muito capitalizada. Então, isso é um avanço sem dúvida, Fabiano. Agora, o que a gente pensa e fica avaliando é que o professor precisava ser um pouquinho mais valorizado. É verdade? Todo mundo diz isso, a gente vê isso, a gente depende disso. Agora, temos que registrar, o parlamento foi rápido, foi ágil, foi conciso, unido nessa questão e tem que comemorar esse avanço. Não se pode chegar numa situação dessa e ficar questionando porque aqui uma vírgula, aqui tivemos um avanço grande, um novo patamar. Vamos começar a discutir novamente se vamos para cá, vamos para lá, vamos mais para cima, mais para baixo, mas precisamos comemorar muito esse avanço e o parlamento foi fundamental, Fabiano. Não é uma discussão fácil, a pressão é grande, o orçamento para a educação também é grande, se discuta aí o salário pontual aqui ou ali, tem que ser discutido sempre. Agora, o professor não pode perder o foco, o governo está olhando para a educação, temos aí a universidade gratuita, temos aí agora a descompactação da tabela salarial, são avanços importantes que nós temos que comemorar e avaliar com muita calma os próximos passos. Não existe milagre nesse sentido, é muita gente, é muito professor, é muita escola, a estrutura é grande, ela é custosa também e que bom, que bom que nós estamos evoluindo nesse sentido. Sem dúvida, Santa Catarina tem mais de mil escolas, recentemente fez o maior concurso público para a contratação de professores da história de Santa Catarina. Mas, Paulo Chagas, a deputada Luciene Carminati fez uma observação, ela apontou que 80% do Fundeb do governo federal que vem para Santa Catarina é utilizado nos salários, ela gostaria que fosse 100% deste valor do Fundeb para os salários, hoje essa parcela de 20% é utilizada para manutenções ou outras atividades dentro da área da educação. Qual a tua opinião a respeito? A deputada Luciene Carminati como professora, ela tem realmente tido uma atenção especial nesse campo da educação, é praticamente a bandeira dela atuar nesse campo em termos de melhorias. A preocupação dela com o Fundeb também tem a sua justificativa e se for de certa forma ampliado, também dará uma contribuição muito grande para a melhoria salarial dos funcionários da educação no estado de Santa Catarina. Nesse sentido, Fabiano, a gente tem tido também um olhar direto para a preocupação de parte dos professores, porque eles estavam exatamente desestimulados. A gente percebe isso não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, o fato de que os professores não têm tido essa valorização. Então, nesse campo, acho que o governo, a partir desse projeto e com a aprovação e com a discussão de parte dos deputados, com essa descompactação de seus salários, cria realmente uma proposta bastante eficiente para a valorização e crescimento dos professores no momento em que eles buscam a qualificação. Então, nesse sentido, está certo o governo e houve realmente uma conquista muito grande. Nós estamos atentos a tudo isso e sei que o governo do estado estava preocupado, era uma proposta antiga, como disse o Fabiano. Então, a partir de agora, fica essa expectativa de quem quiser ingressar no magistério, quem quiser ser professor, sabe que no momento em que ele estiver buscando qualificação, ele terá uma equiparação salarial mais ampla, ou seja, terá uma valorização a partir do seu próprio esforço. Essa conquista e a Luciane Carminati está realmente também comemorando, nós estamos de lado de fora, também diante de uma comemoração e de uma situação bem positiva nesse contexto diante de uma classe que estava precisando desse tipo de atenção, Fabiano. Sem dúvida. E uma situação... Claro, por favor, Fabiano, por gentileza. Ontem, na Agronômica, ou recentemente na Agronômica, o governador do PL citou a deputada Carminati. Falando em educação, a Assembleia foi fundamental nesse processo porque realmente até os adversários políticos entenderam que era fundamental, era importante nesse momento se compactar para a gente evoluir, criamos um novo patamar e vamos pensar daqui para frente. Perfeita colocação do palco. Com toda certeza e ainda, Fabiano, nós temos que destacar que houve também uma melhoria para os professores em termos de qualificação porque são diversos níveis que a educação ou que o plano de cargos e salários, o plano de carreira dos professores, ele prevê, que é composto por letras. E aquele professor que tem especialização vai ter uma melhoria, aquele que tem mestrado e aquele que tem doutorado também vai ter uma melhoria nos seus salários. E ressalta-se que sobre esta base vão incidir, por exemplo, os triênios, os outros benefícios que estão previstos também neste plano que, de certa forma, escalona a carreira do professor em sala de aula. É verdade, Fabiano, eu vou te contar uma coisa, vou te confessar, eu também fui professor, eu estive em sala de aula, eu tenho formação em letras, licenciatura plena e jornalismo e ainda pós-graduado em produção e revisão de texto. Então, você imagina, se eu hoje ingressasse na escola pública do Estado, eu estaria com um saláriozinho até um pouquinho melhor do que hoje como jornalista. então, talvez, mesmo agora, quase me aposentando, talvez, nesse campo profissional, eu possa repensar, quem sabe, voltar para uma sala de aula e voltar a ensinar e é muito gostoso, mas naquele tempo a gente não tinha tanto estímulo, então eu optei em trabalhar com o jornalismo, duas faculdades, a gente optou pela profissão de jornalismo, aí caí nesse campo de apresentação de televisão, de jornal, de comunicador de rádio e tudo mais, mas isso é muito importante, então, por isso que eu fico feliz pelos professores, eles merecem e talvez ainda merecessem ainda muito mais, aliás, merecem muito mais, o valor é significativo em termos de aumento, mas a gente percebe que houve, então, essa progressão, houve essa valorização agora e quem sabe no futuro possa ainda ser melhor implementado esses valores em termos de valorização a esses educadores. Está aí uma prática que a gente está gostando de ver. Sem dúvida, com certeza, a educação perdeu um grande professor, mas o jornalismo ganhou um grande apresentador e um grande colunista, grande Paulo Chagas. E nós vamos para um intervalo aqui com os colegas, o Paulo Chagas e também com o Fabian Lemos para na sequência a gente voltar e vamos falar aqui para a região da Grande Florianópolis. Tem investimento, está previsto, muito importante e a tua audiência é muito necessária para saber mais desse assunto. Fique ligado. Estamos de volta com o nosso programa edição extra desta semana discutindo os principais temas e assuntos do Parlamento de Santa Catarina. Aqui com a presença de Fabian Lemos, de Paulo Chagas, a gente segue o nosso programa. E vamos falar de um investimento que está previsto para melhorar a trafegabilidade, especialmente na região aqui norte e litorânea de Santa Catarina. Nós estamos falando de um investimento que vai criar uma rua, uma avenida paralela, vamos assim dizer, uma estrada paralela à BR-101 num trajeto de 144 quilômetros. Fabian Lemos, você tem acompanhado essa discussão? Quais as informações adicionais que você pode trazer ao nosso telespectador? Fabiano, é fundamental a cobrança agora depois do contorno viário da Grande Folha Nova é sobre o contorno ou a rodovia paralela ou a via mar, como o governador Jorginho Melo agora batizou, paralelamente à BR-101 desde Joinville até o contorno rodoviário da Grande Folha Nova para desafogar a BR. Fabiano, nós estamos falando de economia, do desenvolvimento, do trânsito, nós estamos falando de vidas, de vidas, pessoas que estão perdendo de repente na ambulância ou na viatura ou no seu carro que fifou, que não deu certo, que bateu, que deu um acidente, está muito congestionado, todo mundo vive essa realidade quem passa por ali e um dado fundamental, Fabiano, essa região da Grande Folha Nova até Joinville é uma das que mais cresce no mundo, nós ganhamos os tigres asiáticos, então, esse é um projeto ontem que foi anunciado agora recentemente pelo governador, assinado a ordem de serviço para execução do projeto de quatro lotes dos sete, que são 144 quilômetros de rodovia com três pistas, então, você imagina o tamanho do projeto, tem túnel, tem ponte, tem desapropriações ao longo do trecho, mas o primeiro passo foi dado e, vou adiantar aqui, precisa ser muito comemorado pela sociedade, a BR-101, quem nunca passou o Florianópolis até Joinville, se levava uma hora e meia com pista simples, eu lembro, eu era estudante e eu trabalhava e trabalhei no norte, vinha para o Florianópolis, enfim, levava uma hora e meia, duas horas, Joinville e Joinville, Joinville e Joinville, hoje duplicada, se você levar três horas e meia, vai dizer, puxa, que legal, não dá mais, está saturada e o desenvolvimento senadariano está travado também, não só por isso, mas também por isso, então, há uma mobilização, há um grande movimento e há um grande foco, investimento do governo nesse sentido, aí tu vai dizer, ah, mas o projeto vai demorar, ah, mas não sei o quê, o primeiro passo foi dado, gente, quando se construiu a ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro, que é uma das maiores do Brasil, ou a maior do Brasil, alguém um dia falou, vamos começar, tem que fazer um projeto, e não é fácil, não é, ele é cheio de detalhes, é complexo, tem que passar por várias regiões, tem geografia, tem investimento, tem a questão política, enfim, o primeiro passo foi dado, foi dado com firmeza, com firmeza, com união, que há vários deputados ontem no anúncio sobre esse assunto, então eu acho que é um marco na história do Santa Catarina, um marco, e outra questão, vai nos colocar num outro patamar de Estado, para resolver o assunto por 70 anos, é a previsão dos engenheiros, que serão três pistas de cada lado, então é, é um negócio grandioso, aí você pensa, o Santa Catarina está ficando grande, claro, nós temos dinheiro para isso, investimento para isso, e nós precisamos fazer isso, a sociedade precisa investir nisso, e eu acho, Fabiano, que nós precisamos estar direcionados nisso, independentemente de partido, de ideologia, de questões A, B, precisa envolver um pouquinho mais o governo federal, o governo federal tomou o seu passo, com coragem, tem que ter coragem para anunciar uma rodovia dessa, para dar ordem de serviço para a execução do projeto, o primeiro passo foi dado, vamos ver agora o andamento. Sem dúvida, agora Paulo Chagas, não posso deixar de falar do trajeto Lages a Florianópolis, ou o trajeto da 282, mesmo não sendo competência do Estado, mas com certa frequência, o assunto BRs, é debatido na LESC, os deputados têm falado a respeito disso, e esse também seria um projeto super importante e necessário para desafogar o trânsito não só na região aqui do litoral, mas também na direção oeste-leste, não é verdade? É, Fabiano, coincidentemente, hoje este é o assunto de capa da minha coluna no portal da TV Barriga Verde, falando exatamente sobre a questão da BR-282, até em função de uma sabatina feita ao deputado estadual Lucas Neves pelos empresários da Associação Empresarial de Lages da SIL no início desta semana. E a primeira pergunta dos empresários para o deputado foi sobre o andamento dos projetos que preveem a construção ou duplicação da BR-282. Lucas disse que, pelo menos, já está aberta a licitação para a construção das terceiras pistas da BR-282, ligando Lages até Santo Amaro da Imperatriz, e que, assim que for aberta a licitação, a empresa contemplada terá, no mínimo, 12 meses para a execução dos projetos, para o trabalho dos projetos. É uma pena que isso tudo está ainda em meio a entradas e a burocracias, porque, se sair a licitação, nesse ano, talvez ainda não seja possível a gente saber qual a empresa ou as empresas vencedoras, mas, ainda mais 12 meses para os projetos, a gente estima que essa terceira pista que é o anseio da sociedade catarinense que trafega na BR-282 só possa ser começada lá em 2027. Ainda teremos uns dois anos pela frente de espera para essa pequena melhoria ou, talvez, grande melhoria, porque o gargalo da BR-282 está realmente intrínseca em toda a sociedade, há uma cobrança do oeste, do Estado, desde lá do extremo até a grande Florianópolis. Nós não podemos mais esperar tanto tempo para que isso aconteça, muito embora os projetos estejam andando. E a gente tem sentido a participação dos deputados, não só de Lucas Neves, mas também da esfera federal que tem feito uma cobrança bastante grande e de toda a bancada da Serra Catarinense em torno dessa perspectiva. Hoje, o presidente da bancada da Serra é o deputado do Mário Mota. Ele está também imbuído no avanço dessas propostas. Mas, enfim, parabéns ao governo de Santa Catarina. Quero também fazer um complemento com relação à Via Mar, na Grande Florianópolis, até Joinville. É realmente um avanço muito grande e Santa Catarina está tendo esta referência também nesse tipo de infraestrutura. Parte agora do governo buscar recursos, tanto de seu caixa, quanto da iniciativa privada e também junto ao governo federal. Ele preocupa um pouquinho por essas questões ideológicas que ainda pairam envolvendo o governo federal e o governo do estado de Santa Catarina. Fabián, você comenta da importância da infraestrutura, você falou em 70 anos nesse projeto dos 144 quilômetros denominado pelo governador de Via Mar. O deputado Carlos Humberto é o deputado que está capitaneando essa ideia, essa iniciativa. Agora, infraestrutura não se faz do dia para a noite e isso vai perpassar não só por este governo mas por outros governos e é importante que se dê sequência a esses projetos e que a execução também comece a acontecer. Você falou em quatro lotes e que se comece e se dê sequência porque com toda certeza a tendência da necessidade da infraestrutura para Santa Catarina será cada vez maior. Fabiano, deputado Carlos Humberto, um grande deputado, um empresário vencedor, um homem sério, um homem que está levando essa discussão no parlamento, conduzindo ela. Agora, é fundamental, evidente. Agora, te pergunto, Fabiano, não seria importante ter uma participação? Houve uma audiência na Assembleia Legislativa, os deputados participaram, na Comissão de Transportes, com essa frente parlamentar da Rodovia Litorânea, que agora se chama Vivi Amar, esteve lá o secretário de R. Comperes, tiveram a Freita Ansesc, a Fiesc, a DENIT, a NTT, ninguém apareceu. Aí o Paulo tocou agora no assunto. questão ideológica, gente, vamos deixar de lado, é um movimento da sociedade, é um movimento suprapartidário, suprapolítico, suprainstitucional, nós precisamos disso. E o governo deu o primeiro passo, o deputado Carlos Humberto vai levar esse mérito para o resto da vida. Ele chamou para si, disse, precisamos discutir, precisamos pressionar, precisamos cobrar, e a coisa começou a acontecer. Não acredito que tenha sido algo relacionado com o relato, mas ele entendeu o momento e cobrou, e a coisa começou a acontecer, Fabiano. Por quê? Porque já tinha também todo o envolvimento do governo do Estado. Imaginem, gente, fazer uma rodovida de três pistas, 144 quilômetros, três pistas de cada lado, túneis, pontos, já falei aqui. Não é simples, é complexo, é difícil, é custoso, mas tem que se dar o primeiro passo. O deputado Carlos Humberto entendeu o momento, ele é um grande líder, e eu entendo que o governo do Estado está sensível a isso, e o governador falou, agora passa a ser prioridade. esperamos, Fabiano, que os outros órgãos, que a sociedade, que o governo federal entenda que isso não é assim, do dia para a noite. Vai demorar um pouco, sim, não é simples fazer uma rodovia dessa, não é simples fazer uma reforma em casa, imagina fazer uma rodovia dessa. Mas o primeiro passo foi dado e vai ser cobrado pelo governador. Paulo Chagas, um outro assunto aqui, e o último do programa, é relativa a questão que a CCJ aprovou uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que considero super importante, relacionada à ajuda entre os municípios em caso de calamidade. Devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente viu que muitos municípios de Santa Catarina conseguiram autorização para enviar máquinas, equipamentos, para poder mandar ajuda para o estado vizinho do Rio Grande do Sul. E agora a gente está evoluindo nessa discussão porque antes se o vizinho município estava atravessando uma dificuldade, o prefeito do município vizinho não podia mandar uma escavadeira, não podia mandar uma caçamba, não podia mandar alguém para ajudar o vizinho que estava atravessando uma situação de dificuldade. de agora com essa proposta de emenda à Constituição a gente percebe um avanço que eu vejo que é de bom senso. Não é verdade? O que você pensa sobre esse assunto? O que você pode comentar a respeito desse tema? Olha, a tragédia do Rio Grande do Sul e eu como gaúcho sou nascido no Rio Grande do Sul senti demais e percebi que a partir do momento em que os municípios catarinenses e o próprio governo do estado a própria Assembleia Legislativa no momento em que viram toda aquela tragédia ocorrendo no estado vizinho já se mobilizaram para também prestar alguma forma de ajuda prática não apenas condolecências ou condolências então nesse sentido eu acho que a partir do momento em que nós tivermos uma lei que autorize a imediata a ação por parte de municípios vizinhos de parte de outros estados que permitam também a presença de órgãos que possam ajudar e essas lições vividas pelos gaúchos e nós em Santa Catarina já tivemos também muitas e muitas lições nesse sentido agora podem surgir então a partir desta providência de uma lei que torne imediata essa necessidade sem estar precisando de autorização de tribunal de contas sem precisar autorização de órgãos jurídicos e sim uma necessidade preemente que possa surgir efeito imediato está aí uma providência bastante importante e ainda acredito que possas dentro desse mesmo projeto manter um fundo de participação efetiva imediato porque sempre quando vai para a defesa civil demora também na tramitação junto ao governo federal junto a não sei mais aonde e esses recursos chegam dois três quatro meses depois a gente imagina que quando ocorre uma tragédia não precisa esperar todo esse tempo para uma composição financeira para que o município tenha recursos para poder atender a quem esteja sofrendo com as tragédias espero que exista também um pensamento nesse sentido além da permissão via PEC para que isso possa suprimir uma deficiência que nós estamos vivendo hoje e aí teremos uma família talvez irmanada entre estados vizinhos e também dentro de Santa Catarina com os nossos municípios se apadrinhando e se ajudando entre si sem dúvida lembrando que essa matéria é de autoria da deputada Paulinha do Podemos da Paulinha é verdade acabei esquecendo de citar isso a matéria da deputada Paulinha essa PEC que começou a ser discutida nesse ano o Fabian Lemos e que não tenho dúvida que será aprovada porque o próprio Tribunal de Contas do Estado já sinalizou que não haverá problema e o que os deputados estão propondo é melhorar e fazer uma justiça eu diria nesse sentido sem dúvida Fabiano vamos trazer para o real para o nosso dia a dia teu vizinho meu vizinho sofreu um problema teve uma deficiência teve um acidente quem não vai ajudar no primeiro momento a gente sai e ajuda tem que ser assim com os municípios é uma PEC meritória é uma PEC necessária a burocracia é muito grande e as pessoas não podem esperar no Pestino você perdeu tudo casa carro enfim talvez um carro que é o seu transporte o seu meio de subsistência e você fica esperando o governo federal o governo federal tem muita demanda o governo estadual tem muita demanda vai entender que você ali está nesse momento precisando daquilo então essa transferência entre os municípios é como uma ajuda de vizinhos vizinho caiu a tua casa caiu o teu telhado caiu o teu muro o vizinho vai lá não, estamos juntos aqui vamos te ajudar rapidamente tem que ser rápido não dá para esperar porque senão as pessoas podem até perder a vida isso está em discussão meritória eu não tenho dúvida que vai passar a PEC da deputada Paulinha que é muito sensível a alguns temas em relação social está de parabéns meus amigos nosso programa edição extra vai ficando por aqui queremos aqui agradecer a gentileza da tua audiência mas também aos nossos convidados muito obrigado Fabian Lemos satisfação novamente o encontrar por aqui no edição extra felicidades até uma próxima obrigado amigo é uma honra uma alegria a gente está sempre à disposição por aqui Paulo Chagas da mesma forma satisfação reencontrar nossa edição extra felicidades foi realmente um grande momento a nossa gravação a nossa participação deste programa podem contar sempre comigo um abraço a você Fabiano um abraço a Fabián um abraço a todos vocês que nos acompanham até uma próxima e um abraço a você que nos prestigiou aqui no nosso programa muito obrigado pela tua presença continue com a programação da TVAO e até semana que vem quando outro colega estará aqui no edição extra muito obrigado até a próxima